Canal Music, o moral de Brejões Bahia. Se inscreva no canal e ative as notificações. Realmente você quer que eu viva bem, faz esse babozão aí. Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida. Eu não aguento mais assistir os seus stories, saudade de você me dói, me dói. Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida. Eu não aguento mais ouvir a sua voz, a saudade de você me dói, me dói. Sucesso! Tiago Aquino, repertório mais gostoso do Brasil! Vamos lá! Tá complicado demais, perdi o grande amor da minha vida. Eu já tentei diversas vezes me afastar, mas sempre rola a recaída. Minha rotina é assistir os seus stories, na mão do copo de um whisky, na outro cigarro. Se realmente você quer que eu viva bem, faz esse babozão aí. Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida. Eu não aguento mais assistir os seus stories, a saudade de você me dói, me dói. Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida. Eu não aguento mais ouvir a sua voz, a saudade de você me dói, me dói. Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida. Eu não aguento mais assistir os seus stories, a saudade de você me dói, me dói. Me bloqueia a vida, me bloqueia a vida. Eu não aguento mais ouvir a sua voz, a saudade de você me dói, me dói. Eu não aguento mais ouvir a sua voz, a saudade de você me dói, me dói. Eu não aguento mais ouvir a sua voz, a saudade de você me dói, me dói.